Vamos dar início, então, à nossa aula de hidrologia avançada de hoje. Vamos dar continuidade à apresentação da Thaís Carvalho sobre a questão de aprendizado de máquina, né? Sobre o tema aprendizado de máquina, o machine learning, né? E, de novo, agradecer imensamente à Thaís por ter organizado aqui essa apresentação e disponibilizar seu tempo também para compartilhar conosco aqui esse, os conhecimentos dela, né? Esse tema de machine learning, então, tema extremamente interessante. Obrigado, Thaís, a palavra está com você. Obrigada, professor, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas ideias sobre esse tema de aprendizado de máquina. Vou compartilhar minha tela novamente, antes disso, eu vou só enviar o link para quem não pegou, para quem perdeu, de onde eu estou colocando o material dessa aula, tem os slides, tem algumas coisas complementares, como algumas indicações bibliográficas, alguns artigos que podem ser interessantes, e os slides que eu apresentei, tanto na Thaís, como os que eu vou apresentar aqui hoje, tá? Então, eu vou compartilhar. vocês conseguem ver minha tela? Sim. Então, terça-feira eu trouxe alguns conceitos básicos e importantes para aprendizado de máquina, e hoje vou trazer uma aplicação. Inicialmente, eu queria trazer para vocês alguns tipos de algoritmos de aprendizado de máquina, que eu não falei tanto na aula de terça, para vocês terem uma ideia do que existe, quais são as possibilidades de algoritmos. Então, como eu tinha mencionado, a gente tem dois tipos de aprendizado, aprendizado supervisionado e não supervisionado, onde o aprendizado supervisionado se classifica principalmente em algoritmos de classificação e de regressão. Os algoritmos de classificação vão ter um rótulo de classe, né? Esqueci o termo agora. E os de regressão vão ter um rótulo contínuo, certo? E o aprendizado não supervisionado, a gente tem principalmente os algoritmos de agrupamento, mas a gente tem alguns outros tipos de algoritmo, como o PCA, o modelo de mistura gaussiano. O PCA, que é para redução de dimensionalidade, e o modelo de mistura gaussiano, que é um modelo mais probabilístico, certo? Como vocês podem observar, os modelos de classificação e regressão se repetem bastante, né? Porque a maior parte desses algoritmos de aprendizado de máquina servem tanto para classificação como para regressão, o que vai mudar é a métrica que a gente vai estar otimizando em cada um deles, certo? E aqui até KNN não está na regressão, mas ele pode ser utilizado para regressão e o Navy Base também, com algumas modificações, pode ser utilizado para regressão. E aí a gente tem regressão logística, SVM, que são as máquinas de retorno de suporte, as famosas redes neurais, árvores de decisão, random forest, gradient bushing e esses outros dois. Esses dois modelos aqui são baseados em árvores de decisão, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles hoje, árvores de decisão e random forest. A rede neural eu não vou abordar hoje, mas tem bastante material e eu vou dar uma pequena introdução que já serve para entender esse algoritmo, caso vocês tenham interesse. Então, como eu falei, a análise de regressão consiste em um conjunto de métodos para a gente estimar a relação entre uma variável dependente, quantitativa, numérica e uma ou mais variáveis independentes, que são as variáveis explicativas. E aí pode ser utilizado para apoio à tomada de decisão, para fazer previsões, modelar séries temporais e especificamente a regressão linear, que é o modelo mais básico, mais conhecido, mais antigo também, né? É uma abordagem linear para modelar essa relação entre as variáveis. Então, na regressão linear, a gente assume que a relação entre as variáveis explicativas e a variável de resposta é linear. E aí eu vou começar falando sobre como funciona a regressão linear, porque o princípio de funcionamento dela serve para a gente entender o princípio de funcionamento desses algoritmos de aprendizado de máquina. Então, pegando aquela base de dados que eu apresentei para vocês na aula anterior, dos dados de demanda de água, a gente tinha a demanda de água média por habitante e algumas características socioeconômicas. Então, se eu quisesse montar um modelo simples de regressão linear, relacionando a demanda média e a renda média da população, a gente teria algo mais ou menos com essa cara aqui. Eu plotei aqui a relação entre essas duas variáveis e eu quero encontrar a reta que melhor se ajusta a esses dados. Esse seria o objetivo da regressão linear, encontrar que reta é essa. E aí a equação tem essa forma aqui, a y seria a variável de resposta, a demanda, x a variável explicativa, no caso eu coloquei apenas uma, que seria a renda. E aí eu quero encontrar quais são esses pesos aqui, o w1 e o b, que seria o que a gente conhece como intercepto, né? Então, pronto, esse seria o objetivo da regressão linear. Se eu adicionar mais uma variável, eu não vou ter mais uma reta separando os dados, né? Se ajustando aos dados, eu vou querer encontrar um plano. Então, à medida que eu vou acrescentando variáveis explicativas, vai mudar a dimensão do meu problema, né? Então, a partir de três variáveis, eu já não consigo visualizar da forma que eu coloquei aqui o hiperplano que se ajusta aos dados, certo? Então, mas basicamente o conceito é esse, eu quero encontrar esses pesos que melhor se ajustam aos meus dados, para fazer novas previsões. aí, como vocês podem ver aqui, esses pontinhos vermelhos, eles não estão no plano que eu calculei a partir dos meus dados. Aqui a variável que eu adicionei foi a de escolaridade. Eu chamei de escolaridade a porcentagem de pessoas que concluíram o ensino médio, certo? Só relembrando, esses dados de demanda estão por bloco censitário, que seria um agrupamento de setores censitários, certo? Então, aqui na minha equação, eu quero encontrar os pesos que multiplicam essas variáveis explicativas e, de novo, a constante aqui, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero minimizar os erros, eu quero minimizar essas distâncias entre esses pontinhos vermelhos que não caíram no plano que eu ajustei, porque eu estou buscando um modelo que me dê previsões precisas, certo? Então, a equação geral da regressão linear ficaria com o y, a minha previsão, é igual a uma matriz, a um vetor de pesos que multiplica as minhas variáveis explicativas mais a constante, certo? Então, como treinar, como fazer esse ajuste desses pesos, desse w e desse b? Então, comumente a gente utiliza uma função de perda. Essa função de perda, geralmente, para problemas de regressão, é o erro quadrático médio, certo? Então, vocês podem perceber essa equação que eu coloquei aqui, é o erro quadrático médio entre os valores previstos e os valores observados. aqui eu reescrevi a equação de perda, eu vou ficar chamando de equação de perda, mas é, vocês podem pensar nela como se fosse o erro, o erro da minha previsão. E aí eu escrevi, reescrevi a equação de perda em função dos pesos. Então, eu quero encontrar o w, o b, é, substituir aqui o y previsto por essa equação geral aqui, né? Multiplicando pelos pesos que eu quero descobrir. Então, o que é que a gente tem em mãos? A gente tem um problema de otimização, por quê? Eu quero minimizar essa equação, essa perda, certo? Eu quero minimizar os erros. Então, o que é que a gente pode pensar de cara? Eu quero encontrar o b e o w que me dão o menor valor possível de erro quadrático médio, certo? Uma abordagem inicial que a gente poderia pensar seria, ah, então eu vou pegar uma grande faixa de variação de bs e uma grande faixa de variação de w, calcular o meu erro quadrático médio para cada um deles, para cada uma dessas combinações e ver qual é a menor. é uma abordagem válida? É, tipo, funciona, poderia funcionar, mas teria um custo computacional muito alto. Ah, aqui eu voltei para vocês terem uma ideia mais visual, né? De como ficaria isso. Eu usei essa equação aqui, essa equação da regressão linear com as variáveis de renda e escolaridade para prever demanda e coloquei diferentes valores de w, essa faixa de variação de menos 1 a 1 e diferentes valores de b, né? De menos 100 a 100. E calculei o erro quadrático para cada uma dessas combinações. A gente pode ver que essa região mais clarinha aqui, mais amarela, seria a região com o erro quadrático menor. E eu quero encontrar o ponto ótimo nessa região. Então, a gente já pode perceber que essa abordagem não é tão eficiente, porque como é que eu vou fazer isso? E tipo, se eu não conseguisse dar um chute bom o suficiente, né? Dessa faixa de variação, aqui o meu chute foi mais certeiro, porque eu primeiro fiz o ajuste da equação, vi quais eram os parâmetros, depois que eu coloquei esse gráfico aqui só para ilustrar. Então, uma alternativa é utilizar algum algoritmo de otimização, certo? Para minimizar essa perda. E em aprendizado de máquina, o mais comum de ser utilizado é o gradiente decente. Então, o que é que esse algoritmo diz? Que se uma função de perda, L, é diferenciável na vizinhança de um ponto W, então essa função de perda vai decrescer mais rapidamente se eu andar do ponto que eu estou, W, para uma direção contrária ao gradiente de E, no ponto W. Então, vamos esclarecer o que está dito aqui, né? Vamos supor que eu comece de um ponto aqui, W, que eu chutei. Eu vou calcular o gradiente de W nesse ponto e vou andar na direção contrária daquele gradiente. Então, o meu próximo chute vai ser na direção contrária do gradiente, certo? Vai ter uma equação mais à frente que esclarece ainda mais. Aqui. Então, eu tinha a minha função de perda. Eu vou calcular o gradiente dessa função, certo? O que é o gradiente? Ela vai ser a derivada parcial da minha função em relação aos pesos, em relação a W e em relação a B. E aí, eu consigo saber qual é o passo que eu tenho que dar na minha próxima interação para eu encontrar o meu mínimo, a minha perda mínima, certo? Então, tá. Vou começar com o chute inicial de W e o chute inicial de B. Aí, calculo o gradiente, a minha derivada parcial, em cada um desses pontos e eu vou andar na direção contrária. Então, eu vou tirar aquele valor, né, do meu chute inicial. Esse alfa aqui, ele é o tamanho do passo que eu vou dar, certo? E se chama taxa de aprendizagem. E é um parâmetro bem importante no modelo. Porque ele vai me dizer o quanto é que eu vou andar em cada direção. E pronto. Então, eu jogo aqui na equação e vou atualizar o meu peso. Então, no próximo passo, o meu peso vai ser esse aqui. E aí, eu vou calculando até encontrar o meu mínimo. Tem um GIF agora que vai facilitar um pouco também o entendimento. Comecei desse ponto aqui. Calculei o gradiente. Calculei o meu passo e vou andar na direção contrária dele, do gradiente, né? Então, pronto. Agora, eu estou aqui. Fazer o mesmo processo. E aí, eu vou diminuindo, diminuindo até encontrar o meu peso ótimo, certo? Então, vocês podem ver, quando eu começo aqui, a minha reta não está na melhor posição dela, né? Definitivamente. Então, à medida que eu vá ajustando os pesos, eu vou encontrar a minha reta ideal, certo? E aí, esse método, o gradiente decente, tem algumas variações, adaptações. A gente pode incluir parâmetros de regularização nessa equação, mas a forma geral dela é essa. Então, dificilmente vai ser utilizada outra função de perda que não o erro quadrático médio. Isso falando de regressão. Se a gente tiver problema de classificação, a lógica, a função de perda é diferente. Mas eu estou focando aqui mais em regressão, certo? Aí, outra coisa também, esses passos aqui que a gente vai dando, tem outras estratégias, né? Tem o gradiente decente estocástico, enfim, tem outras adaptações desse método, mas também a base é essa, para entender o que está acontecendo. E aí, eu vou começar agora a falar de alguns algoritmos, na verdade, eu vou falar de dois, de aprendizado de máquina. E aí, começando pela árvore de decisão, que foi um dos primeiros, é um dos mais famosos, de aprendizado de máquina. Esse aqui também é um dos mais interpretáveis, porque, como vocês podem ver, a gente tem uma representação gráfica bem didática, né, do modelo. E como é que ela funciona? A árvore de decisão tem uma analogia bem legal, que é como se a gente estivesse fazendo um jogo de adivinhação. Aquele jogo que a gente fala, estou pensando em um animal. Aí, a outra pessoa pergunta, tá, esse animal é carnívoro? Sim ou não? Então, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Esse animal é marinho? Vou para o outro. Sim ou não? Então, eu vou fazendo perguntas para afunilar, digamos assim, né, as minhas alternativas e chegar a uma decisão. Então, é mais ou menos isso. Eu também acho parecido com aquele jogo, Caracada, não sei se vocês já jogaram. Que você vai perguntando, ah, é homem, é mulher? E aí, vai perguntando características para limitar, digamos assim, o meu universo, né, de onde é que eu posso fazer minha decisão. E aí, é basicamente isso. A árvore de decisão é esse tipo de modelagem. Então, ela é feita a partir... Eu pego uma base de dados e vou começar a... destrinchar, digamos assim, né, para chegar a uma classificação. E aí, a árvore de decisão pode servir tanto para a classificação quanto para a regressão. E aí, ela vai ter essa cara, vão ter o nó raiz, que é de onde eu vou partir, começar minhas decisões, sub-nós e os nóis terminais. Os nóis terminais não se subdividem mais, né? Chegou ali, parou, já vou ter a minha decisão. E aí, tem alguns parâmetros importantes também nesse modelo. Mas, antes disso, eu queria falar como é que se dá essa subdivisão, né? Como é que o algoritmo decide fazer uma divisão dessa ou não. Então, assim, existem vários algoritmos de árvores de decisão. O mais famoso e mais utilizado é esse CART, certo? Mas tem outros. O algoritmo CART utiliza a impureza de Gini para fazer essa decisão de quando é que eu vou subdividir um nó de decisão em outros nós, certo? E aí, essa impureza de Gini, ela mede quantas vezes um elemento escolhido aleatoriamente do meu conjunto de dados aqui em cada um desses nós. Ele seria rotulado incorretamente se fosse rotulado aleatoriamente de acordo com a distribuição que eu tenho aqui na minha árvore. Então, ela é como se fosse a probabilidade de um item ser classificado errado em cada uma dessas minhas divisões, tá? Então, a árvore vai, a cada passo, ela vai fazer esse cálculo da impureza de Gini para as variáveis que eu tenho disponíveis, para as variáveis explicativas que eu tenho disponíveis para decidir se vai a pena dividir ou não, certo? E essa impureza de Gini, quanto menor, melhor. Quanto mais próximo de zero, mais puro vai ser a minha divisão do nó, certo? Eu quero nós mais puros, porque eu quero acertar mais a minha divisão. E isso pensando em classificação, né? Se eu estiver pensando em regressão, aí eu quero fazer uma redução da variância a cada divisão de nó. E existem outros algoritmos, como eu falei, que vão usar diferentes métricas para fazer essa subdivisão. tem algoritmos baseados na entropia, no ganho de informação. Esse do ganho de informação vai ver quanto de informação eu ganho fazendo essa subdivisão. E aí, esse algoritmo, a gente tem que ter cuidado, porque é muito fácil eu fazer um overfit, certo? porque eu consigo construir uma árvore gigante que vai ter um caminho para cada observação. Tipo, naquela base de dados que eu apresentar para ela, eu consigo ter uma árvore com pureza máxima, né? Com esse índice de impureza zero, no qual eu vou ter um caminho para cada observação que eu apresentei. Isso a gente não quer porque vai ser meio inútil, né? É um modelo que se ajustou perfeitamente aos dados que eu apresentei para ele. E aí, uma estratégia que é utilizada é a de poda, que é, literalmente, podar os galhos da árvore de decisão. Então, eu vou cortar, digamos assim, os caminhos para que eu tenha uma árvore que é mais geral, né? Que generaliza melhor para o meu problema. E aí, tem outros parâmetros também. Por exemplo, eu posso dizer qual é a profundidade máxima de cada... de cada ramo, digamos assim, né? Eu posso dizer que ela só pode chegar até cinco subdivisões. Outro parâmetro é o mínimo de observações que eu tenho que ter em cada divisão dessa. Então, eu não quero ter uma árvore que subdivide em classes aqui, né? Que tenham menos que dez observações por nove. Também é um parâmetro. Esse valor, né? Dez é um parâmetro. Na verdade, é um hiperparâmetro, certo? Que a gente tem que definir antes de rodar o nosso algoritmo. Então, isso sou eu, a pessoa que está modelando, que vai definir o valor desse parâmetro, certo? aqui eu trouxe só um exemplo de como ficaria árvore de decisão para aquele modelo que eu mostrei com regressão linear, no qual eu teria escolaridade, renda, para prever demanda, né? Essa sigla aqui significa a quantidade de pessoas com ensino médio e essa aqui é a sigla para renda, certo? Porque o original estava em inglês, aí ficou um pouquinho esquisito, mas é isso. Então, o que é que minha árvore de decisão está dizendo? Vou olhar primeiro para o nível de escolaridade. Se eu tiver um bloco sensitário, né? Onde mais de 77% das pessoas têm ensino médio, ele já vai direto aqui para prever uma demanda de 194 litros por habitante em dia. Então, aqui já dá um indicativo que quanto maior a escolaridade, talvez maior a minha demanda, certo? Tá? Então, se o nível de escolaridade for menor do que isso, eu vou olhar agora para a renda. Se a renda média for maior do que 689 reais, ele me dá essa previsão aqui, né? 132. Se for menor, eu vou olhar uma segunda divisão da minha renda. Ela está entre 358 e 689, vou olhar para aqui, né? 358 e 689, então, é 111 litros por habitante em dia. Se não, eu vou olhar de novo para a escolaridade. Então, por isso, o que eu estava falando quando eu dizia que esse modelo é muito interpretável, é por isso, a gente consegue tirar conclusões do que a gente obteve aqui. Isso pode ser bastante útil para auxiliar processos de tomada de decisão, e para entender a relação entre as variáveis. Isso não significa que ele é um modelo perfeito, ou próximo do perfeito, para prever quanto vai ser a minha demanda. Ele está me dando uma ideia aqui, né? Então, depende muito do nosso objetivo. Se alguém tiver mandado uma pergunta e quiser falar, pode falar, porque eu não estou conseguindo. o que é isso? Giovana, eu fiquei com a dúvida agora, porque eu acho melhor tirar logo. Nesse caso, você classificou, né, de maior ou igual a 77. Eu não entendi muito bem essas faixas, e a gente pode colocar outras faixas também, acrescentar na árvore. E com relação àquilo que você falou dos parâmetros, se a gente definir o maior ou menor número de parâmetros, vai alterar em que na árvore? Certo. Essa faixa de, essa faixa aqui das divisões do nós é definida pelo algoritmo, não é a gente que controla, certo? E ela é calculada justamente baseada no índice lá de impureza, para reduzir a impureza. do meu, da minha árvore, dos nós, né? E os parâmetros, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente uma forma de definir como é que a gente faz para definir esses hiperparâmetros, tá? Que eu acho que vai ficar mais claro. Mas, sim, altera. Se a gente quiser definir uma faixa grande de parâmetros, a gente vai ter mais custo computacional, né? E se a gente definir uma faixa menor vai ser mais, vai ser menor, mas também pode ser que a gente não encontre um hiperparâmetro ideal, né? Mas aí eu vou mostrar como é que a gente faz para definir. pronto, e aí basicamente a ideia da árvore de decisão é essa. Como eu falei, a árvore de decisão pode ter esse problema de overfit, né? Ela vai ter uma variância muito grande justamente por conta dessa questão das muitas subdivisões e aí quando eu apresentar novos dados para ela a previsão pode ser que não seja tão boa. E aí uma forma de superar esse problema é fazer um ensambo, né? Que é o nome mais comum na literatura, mas o ensambo é uma combinação de modelos. Então, existem algumas formas de combinar modelos previsores que são ditos fracos. Porque a árvore de decisão ela é vista como um modelo de previsão fraco. e aí existem alguns algoritmos que combinam árvores de decisão para gerar um previsor mais forte, certo? E aí um deles é o Randall-Forest. Então, ele é baseado em árvores de decisão, mas, assim, o original até fala que pode ser uma combinação de previsores fracos, não necessariamente árvores de decisão, mas o mais comum que vocês vão ver mais é com árvores de decisão. E aí ao invés de eu ajustar apenas uma árvore, eu vou ajustar várias árvores, eu vou pegar aqui os meus dados, minha base de dados original, vou fazer uma amostragem aleatória com reposição e aí eu vou pegar, tá, tô aqui com minha base original, vou fazer uma amostragem, vou ajustar uma árvore e vou guardar o resultado dela. Vou fazer uma nova amostragem, vou fazer o ajuste de outra árvore, vou guardar o resultado e assim por diante. E a minha previsão vai ser o voto majoritário das árvores se eu estiver fazendo uma classificação ou a média se eu estiver fazendo uma regressão. É como se eu fizesse um comitê de árvores de decisão. se a minha árvore aqui está dizendo que para aquela minha entrada no modelo a classe era A, a segunda árvore vai dizer também que é a classe era A, mas a terceira árvore vai dizer que é a classe era B, eu vou pela maioria. A maioria está me dizendo que é A, então a minha previsão final vai ser A. Se fosse uma regressão eu faria a média de todas as previsões. E aí uma coisa importante, o fato da árvore fazer essa amostragem aleatória com reposição é muito positivo, ele diminui a possibilidade de overfit. E aí outra coisa que é feita também nesse algoritmo é que cada árvore dessa ela é ajustada com diferentes variáveis explicativas. Como assim? Vamos supor que o meu conjunto de dados original tem 18 variáveis explicativas, que é bastante. Ao invés de ajustar uma árvore com as 18 cada árvore dessa com as 18 todas as 18 variáveis explicativas eu vou selecionar em cada um desses modelos um conjunto de variáveis. Então essas árvores são ajustadas com variáveis diferentes selecionadas aleatoriamente e com conjuntos de dados também diferentes. Certo? E aí o nome desse procedimento de fazer essa seleção aleatória essa amostragem aleatória com reposição se vocês forem ler é bagging que se chama que é bootstrap aggregation. E aí outra coisa importante também e útil desse modelo cada vez que ele faz essa amostragem aleatória ele vai guardar o que não foi utilizado então eu peguei uma amostra aqui peguei um conjunto de variáveis e fiz o meu ajuste da árvore o que eu não usei vai ser também guardado para testar a árvore que eu ajustei e esse conjunto que é guardado para testar a árvore que eu ajustei vai ser útil para calcular a importância das minhas variáveis no meu modelo então se eu quero saber a importância da variável renda a minha previsão de demanda eu vou fazer ajustar uma árvore sem a variável renda naquelas amostras lá que ficaram de fora do ajuste da árvore e vou fazer um ajuste com a variável e aí eu vejo qual é o desempenho do modelo em causa de uma dessas situações e vejo qual é o impacto de tirar a variável renda do meu modelo então isso vai me dar uma medida de quanto aquela variável é importante para a previsão e essa estratégia é bastante útil para avaliar a influência das variáveis no modelo na previsão e enfim também é uma forma de interpretar o que está acontecendo no modelo certo pronto aí o que eu queria falar de busca de preparação um comentário que a gente possa fazer aí do declaratório anterior é que a gente está utilizando essa técnica para desenvolver multimodelos né Thaís tanto multimodelos com relação à questão da demanda quanto multimodelos para a previsão climática então a gente tem condição a gente tem usando essas técnicas para isso alguns trabalhos que vão sair em breve que aí na frente a gente disponibiliza para vocês isso como o professor falou aqui a gente está falando de árvores de decisão mas a gente pode usar essa estratégia com diferentes modelos de aprendizado de máquina por exemplo se eu quisesse então ao invés de fitar aqui árvore, árvore, árvore eu podia fitar árvore fide neural e outro modelo sei lá e aí também tem outro modelo eu não trouxe mas eu vou comentar rapidamente que também é baseado em árvores de decisão que ao invés de eu fazer dessa forma a amostragem eu ajustaria uma árvore calcularia o resíduo ou seja o erro a diferença entre o previsto observado pegaria esse resíduo e ajustaria uma outra árvore em cima desse resíduo então ao invés de fazer essa combinação aqui paralela eu faria uma combinação digamos em série dos modelos também é uma estratégia então existem várias estratégias de fazer combinação de modelos para gerar um previsor mais forte é uma estratégia bem útil como o professor falou aí falando sobre a busca de hiperparâmetros como eu disse a árvore de regressão a window forest todos esses modelos vão ter alguns hiperparâmetros que a gente tem que definir antes de fazer o ajuste do modelo na window forest a gente vai ter um adicional que é adicional em relação a árvore de decisão que é o número de árvores quantas árvores eu vou ajustar se eu ajustar árvores demais pode ser que eu tenha um modelo com overfit a profundidade das árvores também é um parâmetro o número mínimo de observações em cada nó como eu falei ao invés do número mínimo eu também posso ter outro critério que é o parâmetro de complexidade que seria assim o quanto essa adição desse novo nó vai adicionar no desempenho do meu modelo então vamos supor que eu estou usando o R quadrado se a subdivisão desse novo em dois novos novos adicionar 0.1 no meu R quadrado então vale a pena eu fazer essa divisão se for menos que isso não vale a pena isso também é um parâmetro a taxa de aprendizado que eu falei lá na frente para fazer o ajuste do modelo também é um parâmetro um hiperparâmetro e a busca por esses hiperparâmetros é diferente daquela busca dos pesos que eu falei que usa o gradiente decente uma das estratégias para fazer essa busca é a grid search que é o mais básico o mais simples mas que funciona que é eu definir uma faixa de hiperparâmetros então aqui defini uma faixa para o hiperparâmetro um e uma faixa para o hiperparâmetro dois e vou fazendo testes de combinação de hiperparâmetros para ver qual é o que me dá o melhor desempenho tá essa não é uma abordagem tão válida para fazer a busca lá dos pesos como eu mostrei né porque pode ficar um número pode ficar computacionalmente muito custoso fazer isso para a busca dos pesos dos parâmetros mas para os hiperparâmetros pode funcionar e aí uma outra estratégia é a busca aleatória que aí ao invés de eu definir essa faixazinha e indo um por um fazendo todas as combinações eu vou fazer uma busca aleatória dos parâmetros também dentro de uma faixa mas aleatória não vou buscar todas as combinações aí eu trouxe aqui a aplicação saindo um pouco daquela base lá de demanda aqui a gente vai ter uma aplicação para a qualidade de água certo vou explicar como é que eu obtive essa base aqui a gente tem disponível no portal hidrológico alguns dados de monitoramento de qualidade de água dos reservatórios do Ceará certo mas esses dados tem bastante falha às vezes não são coletados com a periodicidade tão regular mas estão lá né mas eu queria construir um modelo de previsão de clorofilar que fosse mais que tivesse mais dados disponíveis certo então como eu queria usar uma estratégia de aprendizado de máquina eu precisava de uma quantidade de dados maior e aí a ANA tem um portal hidrossax não sei se vocês conhecem que faz o monitoramento dos reservatórios da qualidade da água utilizando imagem de satélite então eles tem fazer uma previsão de quanto vai ser a concentração de clorofilar baseada em imagem de satélite aí eles tem uma série bem extensa e robusta né eles tem lá os artigos que eles fizeram comparando com os valores medidos e é bem confiável essa estimativa então eu fui lá peguei as estimativas de clorofilar aqui para o reservatório Castanhão essas estimativas são mensais certo e aí eu queria ver a influência de variáveis climáticas hidroclimáticas na concentração de clorofila e aí para pegar essas variáveis agora explicativas né o que que eu fiz as de nível nível do reservatório volume do reservatório eu peguei da COGÉ que aí é disponível também tanto esse monitoramento de nível como de volume mas as de radiação velocidade do vento profundidade da 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 camada poxa me fugiu o nome agora mas enfim temperatura no fundo no fundo do reservatório temperatura do ar enfim essas variáveis eu peguei de uma base chamada era 5 que são dados de reanálise climático que fazem essa estimativa é uma base global certo os dados são disponibilizados no formato netcdf não sei se vocês já trabalharam com esse esse formato mas enfim a partir dele eu consegui extrair essas variáveis explicativas também né tudo para o reservatório Castanho e e aí eu fiz vou mostrar aqui o ajuste de uma rave regressão e de um render flash certo então eu utilizei a linguagem R eu utilizei esses pacotes aqui o dplyr e o carrot que eu comentei na aula passada que esse pacote carrot ele serve para ajustar modelos de aprendizado de máquina certo a gente pode ajustar esses modelos com pacotes separados né exclusivos para cada modelo mas a gente tem também essa opção que facilita a vida assim que ele tem disponível vários modelos de aprendizado de máquina eu vou até sair aqui para mostrar a documentação para vocês dele que eu recomendo que vocês dêem uma olhada se tiverem interesse de utilizar eu vou colocar esse link na paginazinha onde está os slides aqui na documentação do pacote vai estar toda a explicação do que ele tem o que dá para fazer de visualização para processamento quais são os modelos que tem disponíveis só para vocês terem uma ideia os modelos modelos disponíveis de aprendizado de máquina que tem tem uma lista imensa né 238 porque tem alguns que são repetidos só que são baseados em bibliotecas diferentes aí como vocês podem ver cada modelo é baseado na própria biblioteca deles então também dá para fazer o ajuste dele na biblioteca original ou usando o cache certo aqui também tem até esses parâmetros que eu falei os hiperparâmetros né quais são os que eu posso ajustar para cada um deles enfim se vocês tiverem curiosidade aqui tem uma lista imensa de modelos ó como eu falei a árvore de regressão ela tem aquele cat né que é o mais famoso mas tem outros ó c5.0 c4.5 enfim tem um mundo de alternativas aí o que é legal dele é que eu posso fazer essa o pré-processamento de uma forma mais direta certo então aqui ó como eu mencionei na aula anterior a gente pode fazer a validação do modelo de diferentes formas a gente pode só dividir uma porcentagem para treino uma porcentagem para teste eu posso fazer isso manualmente né eu pego aleatoriamente 80% para treino e 20% para teste ou eu posso fazer a validação cruzada que é a cross validation que aqui está servindo né então aqui o que eu estou dizendo ó eu quero fazer a validação cruzada 10 fold né eu quero dividir a minha base de dados lá em 10 pedacinhos e fazer aquela validação da forma que eu expliquei e aqui esses dois essas duas informações aqui é porque eu quero que ele me retorne tudo que as informações de cada passo da validação certo e salvar as previsões para cada um uma das folds lá que eu estou fazendo a validação tá e então defini como é que eu quero fazer a validação do modelo agora eu vou dizer quantas qual vai ser a faixa de variação dos meus hiperparâmetros então eu estou dizendo que eu quero que ele teste para a minha árvore de regressão cinco valores diferentes do parâmetro lá de complexidade que eu comentei que é aquele parâmetro do quanto eu quero que do valor mínimo que eu quero que aumente o meu desempenho do modelo que melhore o meu desempenho do modelo para eu dizer se vai ter uma nova divisão de nós ou não então aqui eu estou escolhendo fazer a a otimização né digamos assim só desse hiperparâmetro e os outros né como é que fica se eu estou dizendo para ele fazer a a tonagem né só desse desse parâmetro e os outros então vocês vão ver de novo olhando na documentação de cada pacote que se quando o usuário não define o parâmetro ele vai ter um valor padrão certo geralmente esse valor padrão é calculado com base no número de observações que você tem ou às vezes é só um chute que funciona bem sabe tipo a taxa de aprendizagem muitas vezes ela é usada 0.1 que é aquele passozinho né de atualização dos parâmetros então se eu não estou definindo uma faixa de variação ele vai usar o padrão tá mas aí existe a possibilidade de eu ajustar de eu botar uma faixa para todos se eu quiser uma que foi só para ilustrar eu estou ajustando só esse parâmetro de complexidade aí aqui eu vou treinar agora o modelo eu vou indicar o que eu quero fazer na minha previsão eu quero prever a clorofila com base em todas as outras variáveis aqui eu exagerei né coloquei eu quero prever clorofila com base em tudo que eu tenho aqui por isso que eu coloquei esse pontinho esse pontinho indica que eu quero prever essa variável com base em todas as outras se eu quisesse especificar eu colocaria aqui os nomes né delas e somaria eu botaria precipitation mais waterlevel mais winv que é velocidade de vento e aí ele ia prever só com base naquelas três variáveis aí aqui em método eu coloco qual é o método que eu quero usar qual é o modelo desses disponíveis aqui né qual é a métrica de validação coloquei o rmse o que é isso é a métrica que eu vou calcular a cada a cada divisãozinho dessa aqui da validação cruzada e também coloquei um pré-processamento quando eu falei de pré-processamento de dados eu acho que eu esqueci de mencionar que outra coisa importante é normalizar os dados né como vocês podem ver nesse caso aqui eu tenho coisa dado de precipitação que está nessa ordem de grandeza aqui mas eu tenho volume que é bem maior né e tenho coisas bem menores também profundidade enfim então eu não quero deixar todo mundo nas suas unidades originais o ideal seria normalizar os dados e aí dá pra fazer isso no pré-processamento e isso dá pra nesse pacote a gente tem essa possibilidade de indicar aqui no treino o pré-processamento vai ser normalizar os dados certo tem a outra forma que é deixar tudo a normalização min max né que deixa todo mundo entre 0 e 1 aqui eu estou só passando aquele aquela informação do de como vai ser a validação que eu chamei de fit control e o número de parâmetros hiperparâmetros que eu vou turnar pronto assim pra vocês verem como é simples fazer o ajuste do modelo não é nada muito complexo o que é importante é a gente entender o que está acontecendo né aqui foi o ajuste da árvore de regressão e aqui eu fiz o ajuste da da random first né o que que mudou o nome do método e o o que que eu vou turnar né de hiperparâmetro aí eu coloquei aqui o esse parâmetro mtry mas existem outros parâmetros como número de árvores que eu falei né a profundidade mínima dos mínima profundidade máxima do dos dos ramos enfim esses outros eu deixei com o valor original né o valor padrão e escolhi ajustar apenas esse parâmetro aqui pronto aí fiz o ajuste dos modelos da árvore de regressão e da random first coloquei também a regressão linear só pra comparar e aí o que que eu tenho aqui é a média do RMSE que eu obtive na minha validação cruzada tem a mediana também o valor mínimo primeiro quadrante enfim é é é o valor máximo que eu obtive e então aqui a gente pode ver que o modelo de regressão linear ele é até melhor do que a árvore de regressão ligeiramente melhor né a 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 regressão isso é interessante porque como eu disse a árvore de regressão é um modelo previsor fraco nem sempre ele vai ser a melhor opção mas ele é muito interpretável então às vezes é útil às vezes o modelo de regressão já é suficiente pro problema que eu tenho mas às vezes eu posso melhorar usando esses algoritmos de aprendizado de máquina principalmente porque no caso dessas variáveis a gente a gente supõe né que elas tem uma relação não linear a a a com a concentração de clorofilar a gente sabe que os processos que regem essa relação entre as variáveis hidroclimáticas e a variável de qualidade são processos complexos e não lineares né tem mecanismos difíceis de explicar principalmente em reservatórios do semiárido né de regiões tropicais é uma relação que não é linear então esses modelos podem ser interessantes um problema desse tipo aí aqui eu olhei também pro ah eu esqueci de colocar a regressão linear mas enfim pra comparar a árvore de regressão e a a venda forte pra comparar o R quadrado aqui a gente já pode ver uma diferença mais significativa né que a árvore de regressão é pegou teve um R quadrado de 0.2 e a 0.3 aproximando e a renda forte de 0.4 enfim já é uma melhoria né principalmente em modelos de de qualidade que é difícil obter R quadrados altos e outras coisas que a gente poderia fazer aqui fazer uma seleção dessas variáveis porque aqui eu só joguei tudo fiz a previsão com todas de uma vez mas se eu selecionar se eu podia ter uma previsão melhor enfim tem uma série de abordagens que a gente pode fazer com relação a esse problema e aí aqui só o gráfico pra comparar o o RMSE com cada um dos modelos era isso que eu queria trazer pra vocês já a aplicação eu sei que foi bem simples mas era só pra vocês terem uma ideia de como é que a gente faz isso com programação né não é coisa de outro mundo tipo não não é pra vocês se intimidarem com o o nome né aprendizado de máquina inteligência artificial coisa de outro mundo não não é assim é importante a gente entender o que tá acontecendo matematicamente assim né não precisa a gente ser estatístico ou matemático mas a gente tem que entender mais ou menos o processo e que a aplicação é muito acessível é tanto quanto da disponibilidade de pacotes de linguagem de programação o Python também tem pacotes excelentes pra fazer esse tipo de ajustar esse tipo de modelo mas aí eu trouxe aqui no R né e era isso aí podem tirar dúvidas agora se quiserem antes de a gente começar essa sessão eu queria agradecer novamente a Thais né foi excelente aí a apresentação dela acho que deu aí um as ideias fundamentais aí do de como operacionalizar esses conceitos de machine learning dizer que a gente tá aplicando essas técnicas em diversos tipos de problemas de recursos híbridos problemas que vão desde de qualidade da água que ela sinalizou né que ela mostrou também a parte de estimativa de demanda de água e aí e também na parte de previsão climática então tem tem modelos de que a Thais já desenvolveu a parte de previsão climática até de temperatura e é com vistas inclusive ao próprio modelo de estimativa de demanda e tem outras modelagens que estão sendo feitas aí também com a possibilidade de utilizar isso em multimodelos e na previsão climática sazonal que a gente já tinha utilizado no passado é lá por desde acho que do artigo de 2003 o KNN né que termina sendo um dos tipos de aprendizado de máquina naquela época era mais na linha dos modelos não paramétricos é e agora é estão começando a utilizar outras dessas técnicas na na previsão climática sazonal na estimativa também de variabilidade de baixa frequência que a gente chama que a gente vai entrar no nosso próximo módulo a gente vai tratar um pouco sobre isso então eu acho que tem um grande potencial essa esse tipo de metodologia eu estou muito feliz a gente está podendo aplicar essas essas técnicas aí a Thais aí é a nossa campeã aí tá bom então agradeço imensamente a Thais e eu vou encerrar aqui a gravação e nós vamos ficar aqui discutindo de forma mais livre a partir desse momento obrigado Thais nada professor vamos lá tchau